Olá fera, nessa questão nós temos um projétil com velocidade de 200 metros por segundo que vai colidir com a parede de concreto e vai parar e aí ele fala sobre energia cinética. Vamos logo calcular que essa energia cinética do início é mv quadrado sobre 2, m200 ao quadrado sobre 2, essa energia cinética do início. A energia cinética do final é zero, porque ele está parado, ok? Então aqui vai ficar m 40 mil sobre 2, logo essa energia cinética do início dá m vezes 20 mil joules, beleza? Vou colocar aqui tudo no sistema internacional por conta daquele C que está ali, joule e quilograma. Essa massa está em quilograma e a velocidade por estar em metro segundo aqui, tudo no sistema internacional, essa energia sai em joule, ok? Então já temos essa energia cinética do início. Ele nos diz que quer que metade dessa energia cinética se transforme em uma energia interna para esquentar. A energia interna para esquentar é o nosso calor sensível, beleza? Lembre que quando tem uma variação de temperatura a gente trabalha com calor sensível. Então metade da energia cinética, metade dela, ó, vai ser usado para esquentar. Calor sensível é m, c, delta, teta. E a gente só vai substituir aqui, beleza? Tomar cuidado com as unidades que nessa questão aqui a gente não vai ter problema, porque está tudo no sistema internacional, ok? Você pode até questionar o fato de estar em graus Celsius, que não é sistema internacional, sistema internacional é Kelvin, mas pelo fato de ele estar relacionado com variação de temperatura, lembre que a variação de temperatura em graus Celsius corresponde à mesma variação de temperatura em Kelvin, ok? Vamos lá. A energia cinética sobre 2 vai ser m vezes 20.000 sobre 2, está aqui esse lado de cada equação, é igual a m, c, que é 125, delta, teta. Corta a massa, aqui vai ficar 10.000 é igual a 125, delta, teta. Logo, delta, teta vai ser 10.000 sobre 125. 125. 10.000 dividido por 125 vai dar 80 graus Celsius, que está aí na nossa letra B de bola. Um forte abraço e até a próxima!